Olá pessoal, aqui estou mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar da pururuca de macarrão parte 2, isso mesmo. Sabe por que? Muitas dúvidas sobre a pururuca de macarrão. Muita gente perguntando para mim, posso fazer com macarrão integral? Nunca, nunca fiz. Eu já dei esse vídeo para quem não viu. É o seguinte, vocês vão pegar o macarrão, pode ser aquele canudão grande. Quanto maior o macarrão, mais bonito vai ficar. Eu estou usando o teme. Eu estou usando o macarrão teme e o canudo. É um tipo de macarrão canudo que você compra. O que vocês vão fazer? Vão cozinhar o macarrão por 7 minutos com um pouquinho de sal e um fiozinho de óleo. Vocês vão deixar cozinhar 7 minutos. Vocês vão escorrer o macarrão, colocar em uma assadeira, uma forma, como se diz, alguma vasilha. Vai deixar secar, preste atenção. Esse macarrão tem que estar bem seco. Não pode tirar dúvidas. Eu estou tirando dúvidas aqui. Não pode secar no forno. Ele tem que secar naturalmente. Se você tiver sol aí onde você mora, de um a dois dias já está sequinho. Mas para virar a pururuca, ele tem que estar extremamente seco. Então vai uns três dias para secar. Aí você faz de bastante. Você faz de um quilo, dois quilos e põe dentro de um pote. Quando você tiver criança aí que quer comer aquele salgadinho que só tem conservante, faz a pururuca de macarrão. Fica igualzinha àquela pururuca de porco. Gente, é inacreditável. É maravilhosa. Então eu estou aqui para fazer de novo, respondendo essas perguntas. O macarrão tem que estar extremamente seco. Sequinho. colocar no óleo bem quente. Vocês lembram do mandiopan? Igualzinho o mandiopan. Jogava lá ele e você tem que tirar ele. Vou fritar, estou colocando o óleo para esquentar. E vamos fazer. Essa receita eu tenho há 20 anos. Na internet, gente, tem macarrão frito. A pessoa cozinha o macarrão e frita. Não é a mesma coisa, não. Esse daqui foi uma senhora que me deu. Ela já morreu há 20 anos por pururuca de macarrão. Ok? Era uma italiana que me deu. Aí eu guardei no livrinho e passei para vocês. Já gravei o vídeo, estou gravando novamente. Ok? Tirando as dúvidas. Então, bora lá para a panela? Já estou esquentando o óleo. Então, bora lá comigo. Bom, gente, o óleo está bem quente. Aí vocês vão pegar de pouquinho e vai jogar de uma vez. Ele vai dar umas estaladas. Mas o óleo tem que estar bem quente. Se você joga e mexe. Prontinho. Olha só, pururuquinha. Olha que coisa mais linda. Aí vocês deixam dar uma douradinha. Se vocês quiserem mais crocante. É rapidinho isso daqui, olha. Aí vocês vão tirando a pururuca e vai colocando no lugarzinho para escorrer, olha. Tem que ser rápido porque o óleo está quente e se você não for rápido, você pode correr o risco de deixar queimar. Aí tem que ser bem rápido mesmo, olha. Tirando todas. Aí, vamos jogar mais. Jogar mais espinhadinho. Deixa eu colocar dentro de uma vasilhinha, que é melhor para a gente jogar. Prontinho. Deixar a pipoca agora. Prontinho, gente. Olha. Que maravilha. Aí se você quiser mais branquinho, você tira. Aí a gente vai colocando ali para escorrer. Vocês viram que maravilha? Olha. É uma pururuca mesmo, para você tomar com cerveja, uma delícia. Aí a gente coloca o salzinho por cima. Olha como fica, gente. A pururuca de macarrão. Olha só que maravilha. É uma pururuca mesmo, igual aqueles torresminhos que vocês comem. O que a gente vai fazer? Vou colocar numa bandejinha agora e colocar sal. Aqui está a pururuca de macarrão. Olha só que lindas que ficam. Fica igual mesmo torresmo. E fica crocante. Quer ver? Deixa eu pegar uma sequinha aqui. Olha o barulhinho. Vocês estão vendo? Fica perfeito, gente. Perfeito. Olha. Vocês estão escutando o barulhinho? É muito bom. Muito gostoso. Olha aqui, ó. Prestem atenção. Muita calma nessa hora. Muito bom. A gente não para de comer. E não tem conservante, gente. É feio falar de boca cheia. Deixa eu acabar de comer para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado novamente dessa pururuca de macarrão. Super interessante. Olha, gente. Vocês podem, como eu disse, vocês podem fazer com aquele macarrão rigatone, né? Fala, rigatone, que ele é grandão. Vai ficar uma pururucona. Então, eu vou ficando por aqui com essa dica, mais uma vez, maravilhosa. Inscreva-se no meu canal e repasse essa receitinha. A criançada vai adorar. Vou ficando por aqui e vou comendo aqui minha pururuca de macarrão. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí